Emagreça e rejuvenesça com segurança. O Beltá Centro Médico oferece uma equipe de profissionais totalmente preparado para cuidar de você e equipamentos de última geração, como o NIR. Laser para redução de flacidez e rejuvenescimento. Método rápido e indolor. Tem também o laser para depilação definitiva, tratamentos para manchas, celulites, gordura localizada, estrias, limpeza de pele e peeling de cristal. Beltá, seu centro médico completo, setor marista e agora com a unidade no Parque Amazônia, próximo ao Buriti Shopping. Anote o telefone 3587-1659-3241-4042.